Música 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 Estamos listos Vamos Mejor que nunca Tengo aqui Alhombre 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Antes Podíamos traer un juguete o un peluche y era algo relevante Hoy la necesidad los obliga a pensar de otra manera y un caramelo cumple el efecto no se necesita traer juguetes como se traían antes en volumen que eran grandes ahora hasta un caramelo chiquitito lo agradece y eso te da una idea del verdadero cambio que hay en la mentalidad de las personas seguimos en lo mismo cada año año tras año y bueno ya vamos a cumplir 20 años en la misión así que nos vemos en el 2019 dos ocho cuatro monedores con el cipins bueno vamos que en la casa muy mante un ¿dónde está? ee ee lá está lá está eu dai por o mesmo lugar vem por lá e aí inventa nenhuma situação você vai por um outro lugar virá ali vem o mesmo lugar vem só aclável ancora a janчивão aquela eu tiram assim assim CRA k olha da Amém. 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 Cruza la pasarela. Amém. Enfestada de Gaviria. Enfestada de Gaviria. Música Música ¿Enfistada? Noé O próprio da zona Anótalo Música O o o o . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. ¿Qué te ganaste? Oye, no te puedes quejar. ¿Estás contenta? Sí, me alegro. Felicitaciones. Que la disfruten mucho. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vente para acá, negrita, que por ti me estoy muriendo. Vente para acá, negrita, que por ti me estoy muriendo. ¿No ves que me estoy derriendo por versarte en la boquita? ¿Tú no ves que me estoy derriendo por versarte en la boquita? A chirrín, chirrán. Reinformada. A chirrín, chirrán. Y muy arregladita. A chirrín, chirrán. Que me quiera que sea para mí, nada más que besar su boquita. Tan quisiera dulce como miel, de panal. Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí, nada más que besar su boquita. Quisiera dulce como miel, de panal. No queda duda de nada de que esa negra es bonita. No queda duda de nada de que esa negra es bonita. Bonita, 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 bonita. Bonita, 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 bonita. Bonita, 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 bonita. Bonita, 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 bonita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muitas meninas Que estão na chegada na vida E aí Muita gente Muito boa Muito boa Muito boa Maracaimera para gozar Dale a la gaita Maracaimera Que todo el mundo quiere luchar La que representa Venezuela Por ser el golpe de nuestro lado Dale a la gaita Dale a la gaita Maracaimera Para gozar Esta é a carta Nooo, no me engañas Y não escrevi a carta O que na carta de Santa Onde está ? Ah, na sua casa o que é 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 um A CIDADE NO BRASIL 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 FUERÇA! Uuuuuu! Não, a pelota não é quiso! Não, homem! Oh, bom! Vamos! Concentração! Vai! Piénsalo bem! Você acha que vai anotar? Você! Você! Como você se sente depois de dizer que você ia encetar? Você está feliz? Queria levar até a pelota? Você pode jogar com a pelota e você pode desfrutar! Mestre! Me chamo? Como te chamo? Ah, bom! Ah, bom! Ah! Falta um pouco! Ah! 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 É um homem. Um homem. Você costou muito acertar a bola? Não, no momento, tivemos a prova que a mulher tira melhor puterias que o homem. Como te chamas? Gabriel. Quantas vezes le diste para meterla? Dois vezes. Que te ganaste? Estás contenta? Estás alegre. Estás contenta? Que te ganaste? Que te ganaste? Que te ganaste? Que te ganaste? Que ganaste? Que ganaste? 8, 9? Que ganaste? No, no, no. Que ganaste? Sabrosita, encantarina. Su música maravilla siempre recorre. Um grande aplauso. De aquella gaitita vieja. Um grande aplauso. Não há como a gaitita vieja. Sabrosita encantaria. E recuperando energias. Com os pastelitos. Su música pascualina. Sempre o recuerdo. Não se calde a aquella gaitita. Llega sua tradição maravilla. Não há como a gaitita vieja. Sabrosita.